Música No Brasil, o consumo do remédio usado no tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, conhecido como TDAH, aumentou 75% em crianças e jovens entre 6 e 16 anos, no período de 2009 a 2011. É o que apontam os dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A redação da NBR preparou uma reportagem sobre o assunto e mostra agora para você. Música Famílias brasileiras gastaram mais de 28 milhões de reais em 2011 para comprar o medicamento metilfenidato, usado para tratar o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, conhecido como TDAH. É o que aponta uma pesquisa realizada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O consumo desse remédio no Brasil entre 2009 e 2011, segundo o estudo, aumentou 75% em crianças com idade de 6 a 16 anos. Música Um dado que chamou bastante a atenção é que o Distrito Federal possui o maior consumo, considerando todos os estados do país. Música O diagnóstico da TDAH não é simples. A doença geralmente é caracterizada pela hiperatividade, que é a vontade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e pelo déficit de atenção, que é a dificuldade em se concentrar. Por isso, muitas vezes o transtorno é confundido com outras doenças ou mesmo com um comportamento indisciplinado. Música Normalmente a criança começa a oferecer, ou a dar ali no ambiente escolar, algumas pistas de que alguma situação está errada. Então ela tem dificuldade para se concentrar, outras vezes ela se apresenta com uma grande impulsividade, Outras vezes essa criança, ela aparenta ter uma possibilidade de decisão muito precipitada, ou ela não consegue parar quieta, ou mesmo que se ofereça diferentes possibilidades de atuação dentro de sala de aula, ela acaba se distraindo com muita facilidade ou trocando de atividades com muita rapidez. Então isso já traz para nós, em sala de aula, a ideia de que essa criança precisa ser observada mais de perto, para que a gente consiga identificar os principais motivos pelos quais ela pode estar apresentando esse tipo de comportamento. Música A assistente social Lucy tem um filho diagnosticado com TDAH. Ela descobriu que o filho era portador da doença quando ele tinha 6 anos. A escola me chamou e começou a colocar como é que o Vitor estava na escola e a dificuldade que ele tinha de aprendizagem e a diferença de comportamento dele com os outros alunos. E como eu trabalhava com essa temática já, desconfiei que ele tinha deste atenção e imperatividade. Aí levei para uma psicóloga, que é também psicopedagoga, e para um neurologista, para verificar se realmente a minha suspeita era verdade. E aí ele foi diagnosticado. Música Eu mudei ele de escola para uma escola que fosse mais adequada. Ele foi para psicopedagoga, ele foi para fono, ele era acompanhado todo ano como neurologista. Aí o Vitor fez de tudo, fez judô, fez natação, tudo que dizia assim, olha, vai trabalhar a concentração dele, eu colocava o Vitor para fazer. Música Para superar a doença, como afirma esta psiquiatra, não basta o uso do medicamento. É preciso um acompanhamento escolar diferenciado e também a compreensão da família. A medicação é fundamental para o tratamento, tá? E psicoterapia, tá? Psicoterapia é fundamental também, e geralmente não, necessariamente associado com a medicação. Uma orientação para os pais é importante. Chegar para os pais, dizer que na hora de estudar, de fazer as tarefas, essa criança tem que ficar em um ambiente bem estruturado, silencioso, com poucos estímulos visuais. Na escola é fundamental a interação entre o profissional e a professora, explicando em partes o que é os exercícios, as tarefas, e estruturando uma rotina, que é fundamental. Música Qual que é o grande desafio para os pais, para a família que tem um filho que tem esse transtorno? Aceitar, porque é uma pessoa que precisa de mais atenção e que tem diferenças, mas só na questão da aprendizagem. Tem que ter paciência, tem que saber que precisa estar junto para poder ficar com ele. Ele não pode gritar, não pode ficar brigando, assim, coisas que levantem a autoestima, que digam. Então, é um desafio muito grande. Música Música